E aí galera, mais um vídeo no canal Bom, como vocês sabem, né Eu tirei o abafador do escape O escape que eu uso é o Atala 4i1 E eu tirei o abafador, ó Tá diretão, tá berrando muito, muito, muito Bom, agora vocês vão acompanhar aí o rolê que eu vou fazer E espero que vocês gostem Custa aí o vídeo, compartilha Rumo aos 250 mil inscritos, hein Tamo junto, muito obrigada aí, é nóis E aí galera Isso aí galera, foi no barulhinho na escola Foi no barulhinho na escola Ah, a moto tá fria pra caramba Acabei de ligar ela, coitada Nem esquentei ela Olha lá, ela tá morrendo A polícia ali, a mão de boa Isso aí galera, mais um vídeo aí no canal Caramba, a moto tá fria A moto tá fria A moto tá fria ainda Mas isso aí, bora ali abastecer a motoca A motoca tá no dire... Tá no dire... Ai caramba Ai caramba, é a primeira vez que eu posso ir na frente de uma escola assim Com a XJ né, no caso Tá piscando, coitada Tô precisando de andar no direto com o som e uma gasolina Mas tamo aí Bora XJ, não morre mais não Só vai achar que a gente tá deixando morrer Tá cheio de viatura aqui hoje hein Meu Deus Tô começando a gravar Caramba Caramba Gente, a moto fica muito top no diretão Faz uma barulheira do caramba Isso que é 2 polegadas e meia Vai pro mesmo sentido que eu vou Tô procurando alguém Tô procurando alguém Tô procurando alguém É assim, eu falo Pô, vou gravar um vídeo da hora né Com a XJ e tal Aí acontece alguma coisa E aí O Lucas, tá a Z Olha lá, mais uma viatura ali na frente Eita, é hoje Se eu não for parada Tô feliz Só porque eu quero fazer a XJV Errar não tá dando Sai galera, se inscreve aí no canal E já aconteceu alguma coisa Tá viatura pra todo lado Saímos na hora errada Isso aí Isso aí galera Se você não é inscrito aí no canal Já se inscreve Deixa o like E é isso aí E aí, tudo bom? Tá cheio de viatura né Tu viu? Tá berrando Eu tô no direção agora Tchau Isso aí galera É isso aí galera É o Rick da Agora é da Hornet Oi, boa tarde 20 reais Galera, a gente já volta Tchau